Faded in this dark and smoky room Wait Eu tô achando que eles tão em quinteto assim, véu É, você também Os três primeiros eu tenho certeza que é trio, mas o resto eu já... Eu vou soltar um carrinho pro voo, véu Tem aí? Tem, tem, tem Vai usar, vai usar Eu vou subir seu aqui, véu Me avisa que eu bongo corredor Ixi, tira a cara, tira a cara Tão de vida aqui Ixi, tem um Cypher lá atrás, véu Cypher fundo, Cypher fundo Tá no bomb, tá no bomb Cypher fundo agora, Cypher fundo Eu tirei 70 da Killjoy Tirei 70 da Killjoy Mano, eu sabia que ela tinha botado bagulhinho no bomb Essa Killjoy, mano, é mó Tem que refaz a... 70 dela, 70 Devia ter que trocar Devia ter que trocar Puxa a gente, puxa a gente Mano, 70, come ela, véu Come ela Não, não é dança, é mais Desculpa, com a venta Tem A Tá Tô ali um corredor aqui do céu, véu Você consegue passar e olhar o corredor ali, véu? E olha o fundo Passei Passei Tá Se eu ver alguma coisa a fundo, me fala qual o bongo Não Tão tronco Tem tiro lá no... Eu vou virar lá no... Que isso, cara, tem fundo, tem fundo, calma Se eu bangar, você abre? Boa, espera, você espera eu chegar Banguei Tô cego Eu preciso ir de costas Boa, boa, boa Tá bom, já Eu matou, já Volta, volta Mais um Cobertura Tá de Alpes, né? Tem, ó, tem, ó Só seis de jogo Tá de Alpes, cuida Você não matará, meus aliados Tem Ate mesmo Para de escoar, Matemun Aí você tá Vem Tem dois fundos Mano, vocês sabem que ele pode rodar para o B, né? Saca ruim Três pra mim Testa um trinta segundos Spike plantado Testa um inimigo Quatro Sobe bom Boa Teste Tem dois lá Tem dois no geral não Que eu... Spotando uma boa Faz uma bang, porra Já Eu tô sem bang, eu já usei no fundo Então bora com... Começa a smoke aqui Ó, tem aí, tem aí A... A sede tá aí Teste Inimigo avistado Inimigo avistado Teste Tá ali, tá ali, tá ali Vagabunda... Mano, ela tomou ulti no pé e não morreu Matei ela, matei ela Não morreu não, né? Fica vivo, viado Fica vivo agora, fica vivo agora Tem escudo um, tem escudo um, viado Então aí no escudo E tem um na outra esquerda Boa Matei ela no escudo Tá, eu pesquiso Mas não volta Ninguém dá Se eu pegasse esse confute eu te resistava também Nem vem Nem vem Não tem ninguém ainda, mano, acho que foi C Pode não resista Pode vir, pode vir, pode sair do ave Pode, 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 pode Chega aí no lance Tá chegado Tá plantado Segura, segura, segura Spike plantada Tá bem, não Boa Agora pode segurar Só vamos, só vamos Tá vendo, não tem arma, mano Foda que ela tá com esse giro daqui Onde? Toma no cu, cara Como é que essa porra tava sem bala, Deus? Vai ser B, velho Vai ser B, esse quebrou aqui, esse quebrou a barreira Aham, tá aí, tá aí Só aqui no B Tá bem, tá bem Fizer o bang escudo, viado Tá ali Banga, 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 banga Ah, vocês iam ficar cegos pra bangar agora Cara, acertei um tiro Spike plantada Tinha mais um meio Acelerando Quebra Ah, ele segurou Tinha direita 100, 100, 100 Tinha direita Tirei 100 Tirei 100 Vamos, mulher Cara, você viu que eu dei capa Nela, velho, de pistola Eu achei que ela ia morrer Tira a pistola Tira a pistola Tira a pistola Tira a pistola Bora fazer o vai nessa mano Sim, primeiro tiro abre Pode ir, pode ir, pode ir Talvez eles vão ficar lá em cima já Pode montar Calma, Jett Matei Jett Tem mais um nome, tem mais um nome É, acertei Acertei Ah, saiu 90, saiu 90 90, 90 Boa É isso Bora, bora, bora Ruxou aí, Spy Eu banguei Tem mais um, tem mais um ali, pá Bom Um lá cortou, um lá cortou Um lá cortou Eu vou ir corredor, na hora que você estiver encostando eu smoke pra você Tem mais um Já estão virando já, já estão virando, Spy Só smocar, só smocar Vou smocar Ok, eu vou entrar Vou entrar com esse aqui quase Calma, smoquei Cell Smoquei CT Vou bangar uma daqui Banga 3, 8, banguei, banguei Estão 30 segundos Estão 30 segundos Cuidado Merantos Merantos Mápulo É muito CP, muito CP Descobre Um, estrela Eu estou indo no costo Céu, céu, céu tem Céu, céu, céu tem Caralho, nossa O que é isso, mano? Desceu, desceu Último jogador vivo Caralho Espera Nossa Ela ta bem em baixo É Ele vai dar uma falta aqui Calma ai, não fica na frente não Se não É um ganho, vai Não vem lá É uma espalha Não vem a espalha Realmente planta cobertura a spike está atrás da caixa Boa. Abre o carro. Boa. Spikei o céu já. Tá bom, tá bom. Eu faço botar a janela no céu e eu vou cortar muito. Só vai, só vai. Ó, é melhor fugir. Tá voltado, tá voltado. Volta, 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 rápido, volta rápido. Ah, vou morrer. Tem B, tem B, tem B. Tem B, tem B, tem B. Ah, como é isso? Já me viro, já me viro. Vem pro B, vem pro B, vem pro B. Cara, esse seu último acete eu mato 3, mano. Resta um 30 segundos. Eu não tenho smoke não, viado. Vem pro C, vem pro C, vem pro C. Foda-se, foda-se. Cuidado só que eu tenho armadilha. Atira na bomba, atira na bomba. Ui, já ouço. Boa. Sei exatamente onde você está. Ele sabe. Foda-se. Foda-se. Os dois? Pra cara-se. É. Só o braço de uma chapa. Fecha-se. Acho que eles vão ver. Boa, rapaz. Lá arma aí, homem. Cobertura. Boa, time! Cobertura. Rafa, velho, nossa. Tem corta, velho. Caralho, o cara foi sozinho, velho. Ninguém entra junto, ninguém fala nada. Peraí, velho. Pode virar, pode virar, 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 virar. Dois, double-door, dois. É melhor fugir. Virar. Os caras falaram que geral tinha virado aí, mano. Me dá C4 aqui que eu vou ultar, viado. O cara já tá lá, mano. O cara já tá no bomb já. Tá, calma aí, então. Puta, ele vai ultar a Selma. Vai vocês. Vou ultar a costa deles. Tá atrás do bomb. Resta um 30 segundos. Colher a costa. Em baixo. Resta um mínimo. Que banque é essa? Que banque é essa? Cobertura da Selma. Tchau. Tchau. Fica travado, mano. Não, 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 não. Cuidado, cuidado. Quero fazer, eu tô com quem ele. Tá certo, tá certo. Tchau. Boa, papo. Vai, Tati. Já tão dando extra aqui. Só pra lanche. Ai, eu entro aqui. Tem que entrar agora. Agora vai, agora vai, gente. F***. Agora vai o mira, mano. Não sei. Tá guardando tudo, mano. Ah, tem do nada, gente. E o derro. Cadê? Enemigos atistados. Dois cente. Ali. Cente é capsel. Certo. Não se mete comigo. Lá tem salão. Sua missão não acabou. Abriu, três cente. Um sol, velho. Um sol. Abre o sol. Resta um trinta segundos. Tral, cc. Tchau, cc. Luta. Cc, cc. Sei exatamente o que você está. Cc, cc. Cc, cc, cc. Cc,c. Tá gravando. Cc, correu tudo. Cc. É um atraso de alto mesmo. Vitória dos atacantes. Vitória dos atacantes.